Música 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 Bom dia, jovens aventureiros, tudo beleza? Hoje nós estamos procurando a ressaca da viagem Mas tá bom demais, tô chando embora Aí eu vim aqui no centro, cara, ó o que que eu encontrei Aqui, ó, milho Que louca, bom demais Um milhinho desse verdinho, você que tá aí vai ficar com a boca Cheia de água, querendo, aí tá o jovem aqui, ó O que é seu nome? Quero Agora Kelvin, deixa eu só vir aqui pra gente ficar vendo o vídeo E aí, olha como aparece melhor, tá vendo? Carra do Sol, Kelvin, né? Isso E o outro aqui, o jovem rito aqui Mario Mario, olha aqui, meu amigo Vocês são daqui mesmo? Limuídeo 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 do Norte? São, é Estão vindo de lá, dizem de lá Pai, eu sou de Morada Nova Perto É, aí eu, coisa pequena, essa viagem que eu vi, eu passei lá Não passei em Limuídeo, passei em 116 116, é, o primeiro é Então falou, esse aqui é Nilho Agora, hoje é dia... Quarta-feira, dia 10 Dia 10 de abril, aqui no centro de Manabuiubi Baratinho, cara, eu me tenho, eu levando lá pra trocar essa coluna E aí, olha Show de bola, beleza? Falou JASC Aventuras, Família Sobre Rodas 1 E aí